No dia mesmo da ressurreição, narra o Evangelho de São João, os discípulos, por medo dos judeus, estavam num local de portas fechadas. Jesus se coloca no meio deles e diz, a paz esteja com vocês. O medo de todos eles e a incredulidade de Tomé dominam o relato, se eu não vir nas mãos os sinais dos cravos e não puser o dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não acreditarei. Hoje também estamos cada vez mais trancados em nossos medos. Medo da violência real ou imaginária, medo de ser roubado e com a pandemia, medo de ser contaminado. Os outros convertem-se em ameaça à minha vida, aos meus bens, à minha saúde. Os que podem vão para condomínios fechados, levantam muros com cercas elétricas, colocam câmeras de vigilância e sistemas de alarme, deslocam-se em carros blindados e matam sua própria humanidade. Os pobres sofrem com o medo do desemprego, do despejo, da fome e das enfermidades, da espera de semanas, meses ou anos por uma consulta, um exame ou uma cirurgia no INSS. Se são mulheres, é o medo da violência doméstica, de serem assediadas e violentadas. Se negros ou negras padecem ameaça constante da discriminação racial, da ronda policial que os considera sempre suspeitos. Nas periferias, são vítimas do tráfico ou da morte por bala perdida ou por chacinas. O ressuscitado quer arrancar os discípulos e a nós do enclausuramento onde nos emparedamos e dos medos que nos paralisam. Jesus, por duas vezes, deseja a paz, sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. E a estes medrosos, dá-lhes a missão serem portadores de vida e de perdoar os pecados. O perdão acolhido e dado é o caminho para recompor as relações e os laços fraternos na comunidade e na sociedade. No segundo encontro, oito dias depois, o ressuscitado diz a Tomé, põe aqui o teu dedo e olha as minhas mãos, estende a mão e põe no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. A confissão de Tomé, meu Deus e meu Senhor, responde, porque me viste, acreditaste. Felizes os que não viram e creram. A incredulidade de Tomé valeu-nos a nós, que não tivemos o privilégio de tocar o corpo do ressuscitado, a palavra de Jesus, felizes os que não viram e creram. Cresceram hoje as dificuldades para se crer, por empecilhos dentro de nós, pelo clima cultural cujo horizonte se esgota no aqui e agora e não se abre a compaixão e solidariedade e por entraves da própria religião, pouco centrada no essencial do testemunho de Jesus, que veio para trazer vida e vida em abundância. Sabiamente relembra-nos Pagola, não podemos esquecer que uma pessoa que deseja sinceramente crer, para Deus já é crente. Celebramos hoje a oitava da Páscoa, o domingo que era chamado Domingo Inalbes, porque nesse domingo se tirava a veste branca do batismo que tinha sido recebido na vigília da Páscoa. E qual que é o cenário desse evangelho, desse domingo? O cenário é assim, os discípulos estão trancados, portas fechadas, com medo, medo dos judeus. A cena se repete oito dias depois e de novo eles estão trancados. Então, o primeiro tema desse domingo é o medo que se abate sobre os discípulos. Mas também tem um personagem que é Tomé. Ele não estava no primeiro encontro com Jesus. E quando os outros discípulos dizem, vimos o mestre, ele diz, não, se eu não botar o dedo no lugar dos cravos, ou não encher a mão lá onde a lança abriu o peito de Jesus, eu não acredito. Então, medo, descrença. E se a gente pergunta hoje, quais são os nossos medos? E qual é a nossa descrença, a nossa dificuldade para crer? Eu creio que há um medo hoje muito forte da violência. O que aconteceu há poucos dias em Santa Catarina, quando uma pessoa entra e mata crianças de 4, 5 anos. As escolas todas do país ficaram apavoradas. Muitas fecharam. Em alguns estados dizem, não, agora nós vamos botar uma polícia na porta de cada escola. A gente tem medo também, e medo forte, do desemprego, da fome. Quem é negro tem medo de ser abordado, de ser considerado suspeito, levar um tiro. Quem é mulher tem medo de ser assaltado, de ser violentada. Então, tem medos diferentes. E há um medo, que também tomou conta, o medo da doença. Primeiro da AIDS, esses três últimos anos, o coronavírus. E aí as pessoas veem a outra pessoa como uma ameaça, ela vai me transmitir. Foge umas das outras. Então, eu acho que nós deixamos que muitos medos entraram no nosso coração, nas nossas vidas, e não sabemos como combater. Quando Jesus entra, ele entra com a porta fechada. Quer dizer, ele passa por cima dos nossos medos e vem direto atrás de nós. E quando ele entra, ele diz, a paz esteja o vosso. Por duas vezes, no relato desse domingo, a paz esteja convosco. E o que ele nos dá para superar o medo? Eu penso que duas coisas. Ele diz, recebam o Espírito Santo. Nós temos que ter um espírito. O medo se vence de dentro para fora. Não é levantando um muro, aí pondo uma seca elétrica. Não é indo para um condomínio fechado. Não é se afastando de todo mundo. É uma força interior que nos permite romper o medo. E aí eles se alegram. A gente, quando tem medo, não tem alegria. Mas a descrença também é muito importante. As pessoas têm dificuldade hoje para crer. Por causa do... Parece que Deus se ausentou e tem tanta maldade. Como é que o sofrimento do inocente não tem o socorro de Deus? Como é que se pede por uma mãe e ela morre e deixa as crianças? Então tem uma barreira para se acreditar. Mas quem quer de verdade acreditar sinceramente, para Deus ele é uma pessoa crente. Ele vem até nós. E a descrença do Tomé é muito importante. Porque ele diz, se eu não vi, se eu não tocar, eu não vou crer. E Jesus diz, olha, ele não xinga Tomé. Ele diz, não, vem. E Tomé se ajoelha e diz, meu Deus e meu Senhor. E Jesus acrescenta, felizes aqueles que não viram e creem. Ou aqueles que não vão vir no futuro, mas vão crer. Somos todos nós. Nós somos chamados a crer no ressuscitado que rompe nossa vida. Como uma mensagem de esperança. E o fecho do Evangelho de João é de dizer que tudo o que ele contou, os sinais que ele apresentou, é para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.